Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, se vocês não tiver bom, se vocês estiverem enrugados Estiverem com marca de expressão Estiverem com o pé da galinha inteiro sapateando aqui em volta dos seus olhos A cara tá um bordogue caído assim ó Você tá no vídeo certo Fubá Porque hoje devíamos aqui testar uma receita Diz que é um antirruga, diz que é da Renil Chora Sangue Porque eu tô numa situação Fubá, conforme eu faço uma expressão assim ó A minha ruga faz o desenho das rodovias do estado de São Paulo inteirinho na minha cara Mas isso é o último dia, porque diz que a receita de hoje que nós vamos testar Fubá É um milhão de vez melhor que o Botox Que além de tirar a ruga, eliminar a linha de expressão, o bigode chinês Tira a sua farta de vergonha na cara Não mentira, diz aí, não tira Fubá Esse aí é só com óleo de peroba, querida Não óleo de peroba, tira a cara de pau, né? Não sei, vá tentando, já que você tira Mas a receita de hoje Fubá, como que pode? Diz que é melhor que o Botox Agora eu fico pensando, quem que inventou isso? Foi o pobre Que gente rica não fica misturando as coisas de cozinha pra passar na cara Gente rica vai no Infobitangui Gente rica vai lá na clínica, fala assim Me separe aí, trinta a seringa de Botox e me aplica no meu rosto Porque pro pobre, a única seringa que tá tendo de graça É vacina pra Covid e sarampo e rubeula E olha lá ainda, que tem gente que não tá indo Então Fubá, nós vamos testar a receita de hoje Que diz que é muito melhor que Botox Um milhão de vezes, aliás, é isso que a mulher falou Quer dizer, se você vê um pobre esticado assim pro meio da rua Ou é essa receita que nós vamos fazer hoje Que ele passou Ou foi o susto que ele levou e ainda não recuperou do trauma Tá andando assim pro meio da rua Gente, antes da tirar nossa linha de expressão, nossa arruga Nossa marca do tempo Se inscreva Fubá no canal Vou ficar tão feliz de você se inscrever Pelo amor de Deus, se inscreva Tem criança chorando aqui em casa Não assiste vídeo clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Que daí ele vai entusar mais vídeo no seu celular Aperta o sininho também pro YouTube E avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Fubá Eu quero sair daqui esticada, querida Bom, primeiro de tudo Fubá Você vai pegar um liquidificador Pode ser aquele da sua casa Que tá cheirando barato, né Com liquidificador aqui de casa é assim Você cheira? Tá limpinho, tá bem lavado Você ligou o motor e fedeu barata E eu não sei o que que significa isso Deve ser que elas tão usando o motor do liquidificador como apartamento, né Daí a hora que liga é só tripa de barata que pula pra cima Bom, nós vamos usar Fubá Duas cuillet de linhaça Semente de linhaça Eu sabia que eu devia guardar essa semente de linhaça Que um dia eu ia ter utilidade pra ela Usei num vídeo aqui pra vocês Nunca mais sabia o que fazer Então deixa eu ajeitar o liquidificador aqui Pra vocês poderem ver as coisas que eu tô colocando aqui, Fubá Deixa eu ver se não venceu essa linhaça aqui Se abusar, a linhaça é mais velha que a pessoa que tá tentando tirar a ruga É uma linhaça plantada na época que nasceu Darcy Gonçalves, querida Então eu vou colocar uma cuillet Que a linhaça, Fubá Tem ingrediente que combate o envelhecimento E diminui as linhas de expressão Então eu vou colocar uma Vou colocar mais duas aqui, ó Diz que vocês vão acreditar, Fubá Quando você passa a linhaça na cara É a mesma coisa da transformação do Munrá Lembra? Que ele tá tudo velho Ele fala assim Antigos espíritos do mal Transforme essa forma decadente Daí você vai transformar em Munrá Quem lembra do Munrá Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Nós vamos colocar aqui também, Fubá? Cadê? É, mas fazia tempo Cadê a água, produção? Vou colocar água aqui da onde? Tirada de que lugar? Vou colocar guspo, vocês aqui? E bando de reganhado? Vá lá, nossa Eu não vou lá falar bem a verdade Só fica aí criando bunda Não faz nada Ô racinha Eu vou falar bem a verdade, Fubá Tô quase misturando essa água aqui Com açúcar E bebendo por causa do nervo Que eu passo com a produção Então coloque, Fubá Um copo de água Depende do tanto da sua ruga Você põe um canecro Mentira Vamos colocar também, Fubá Uma colher de arroz Diz que o arroz é Assim, louco de benigno Pra tirar a ruga Porque ele estimula a produção Do colágeno da sua cara E mantém a umidade natural Do seu couro Então você vai colocar aqui Se você estiver fazendo arroz Pro seu marido comer Você coloca o tanto na panela Já tá com uma coelhada na cara Que é pra você ficar nova Que é pra quando ele chegar com fome Ele bater os olhos E falar assim Nossa, eu tô com tanta fome Assim que eu tô enxergando Uma mulher 10 anos mais nova Na minha casa É um cedo aí, boba O Durso ele bate bem os olhos E chama você por outro nome Daí já viu, né? Vamos colocar também, Fubá Uma colher de iogurte integral A mulher falou Que diz que o iogurte É uma beleza Porque o iogurte, Fubá Ele clareia a pele Elimina todas as manchas Quer dizer Se você tiver tudo manchada Que nem uma onça Você passou o iogurte A turma bate os olhos de noite E vai pensar que é uma pantera amarela Liza, domesticada Sem nenhuma manchinha Por aqueles gatos de madame Que não tem o que fazer na vida Só vai crescendo Você bate os olhos Tá do tamanho de um cabrito Mas a cara é de gato E o iogurte Reduz o sinal do envelhecimento também, Fubá Então você põe aqui E é bom que diz que sorte o intestino, né? Então se você tiver com o intestino preso Com ruga Em algum lugar Que eu não posso falar agora Porque esse canal é de família É sim Você já bebe uma coerada do iogurte Que já fica tudo Liza e esticada, querida Vamos colocar, Fubá Uma colher de óleo de coco Que hora que tá frio O óleo de coco tá ressecado Deixa eu pôr a colher aqui pra nós Pôr o óleo de coco E pra arrancar o óleo de coco daqui Tá saindo que nem pasta de dente Olha lá, Fubá Duro que parece que eu tô tirando um cigarro de dentro aqui Meu Deus, só fumar a bituca Ah, caiu lá Só que não tá virando Meu Deus Então, mal é mal uma colher Uma colher daquela pititica, viu? Não é dessa da grandona, não É que eu não trouxe a pititica agora Quer dizer, não trouxeram pra mim, né? E põe aqui, Fubá Lá caiu mesmo que ele fosse bosta de pongo Agora, Fubá O que nós vamos fazer aqui? Desco óleo de coco também Vai todas essas coisas De esticar a cara Dar hidratação Porígenos Colágenos Todas essas coisas Então, Fubá O que você vai fazer? Você vai pôr o bonezinho do seu liquificador E vai bater ele Por uns 5 minutos, Fubá Bem batido Até você sentir que virou um creminho mesmo, sabe? Tipo uma coisa de passar no rosto Você bate os olhos Você fala assim Ah, não Não é possível R mil Nem separa Então vamos bater, Fubá Pronto, Fubá Bateu com o relógio da minha força Chegou a zoomir assim, ó Daqui a pouco tá o homem lá Da companhia elétrica Com um alicate da mão E coloca a mão na cintura Assim, só pra querer cortar Agora, Fubá O que a mulher falou? Ai, que fedor Meu Deus Fedor Ai Tá com carne remiu não Colocar aqui o creminho pra vocês verem Na verdade não virou um creme, Fubá Virou um mijo Da mulher uma hora dessa Tava creme Só se vira creme depois, né? Que ela falou Que é pra você guardar num frasquinho Assim Dá pra você guardar Até por 15 dias Que ela falou Que não estraga Por causa do óleo de coco Pode estragar a sua cara Mas o produto não Então O que ela falou pra fazer agora? Pra você pegar o Ela falou o creme O dela tava um creme O meu não tá um creme, Fubá Vai fazendo assim, ó Movimentos circulares Pra micro pedrinha Que ficou da linhaça com arroz E arrancando a pele morta Da sua cara E fazendo uma pele nova Então vai fazendo assim, ó Movimentos circulares Sem parar, Fubá É pra você passar tudo Na pele do rosto E aqui no pescoço também Que não adianta nada, né? A pele esticada no pescoço Parece pescoço de galo Que tem aquele negócio Não adianta Então vou passar aqui também E hoje eu quero ficar esticado Que nem aquelas véias ricas Sabe? Aquelas madame chique Que tem 98 anos E ninguém diz Você bate os olhos Tá tudo esticado assim, ó Tá aquela anda sorrindo pra rua Que ela não consegue fechar a boca Aquela senhora Que tá numa situação Que tá tão esticada pra trás Que elas não conseguem Colocar o beijo pra frente Pra falar a letra U Ela não faz assim Não tem problema, querido Eu comunico casmão Mãe Ai, que pecado lá isso Então eu vou passando aqui, Fubá Nossa, mas é um creme louco assim De fedido Mas é gostoso passar Não, não chega a ser fedido, Fubá Tem cheiro Daquelas ração humana Sabe? Você já viu aquelas pessoas Que bebem Não é ração humana Não é como fala que é negócio Que vende pra turma emagrecer Aqueles diet shakes Alguma coisa assim Tem uma marca famosa Esqueci o lado da marca, gente Que vendia pra Deus do mundo Aquele povo tudo comendo Ninguém emagrecendo O que que era aquilo? Fazia um shake Alguma coisa Parecia uma serração Passar da testa também Esqueci de achar O apartador de cabelo aqui Tá com cara de que vai Ai Ai Ai, é a ação do produto Que já tá vindo no meu corpo Cada tossida dessa É dois anos de juventude Que vem de mim Ah não Agora na pele Tá ficando tipo De um creme mesmo, Fubá Olha lá, ó Preste bem atenção Ou não tá Ai, eu não sei Bom Agora, Fubá A mulher falou Que é pra nós esperar Com esse creme no rosto Por 30 minutos Mais dois anos se foi Daqui 30 minutos Eu volto, Fubá Vamos deixar ele reagir Espere aí Pronto, Fubá Já se passou 30 minutos Eu senti assim Por 10 minutos Minha pele piriricar Falei Meu Deus do céu Vai ser agora Eu tava com medo Que aí meu couro Fica no osso, Fubá Mas agora Passando a mão assim Tá meio Ai, eu não sei Craquelento Não sei, Fubá E tá coçando Só que eu não meti a unha Porque eu fiquei com medo Vou lavar lá Agora a mulher Falou que é pra tirar Só com água E água fria Ela não disse gelada, viu? Depois você pega Um constipado aí Fica tossindo Que nem cachorro De rodoviária Vai falar que é eu É água fria, Fubá Pra tirar bem o produto Eu vou lá tirar E já mostro pra vocês Espere aí Gente Mas parece que não aconteceu nada Ai, Fubá Vou falar pra vocês Tá vendo aqui, ó As rugas Tão tudo aqui Olha minha testa Ai, que situação Fubá do céu A mulher falou Que era um milhão De vez melhor que Botox Pra mim foi Um milhão De produto perdido Olha, não vou falar pra vocês Que foi tudo ruim A minha pele Tá gostosa Vocês vejam Que tá um Parece que um aspecto Mais sedoso Mas ruga Tá tudo aqui As valeta E volta dos olhos Olha isso O tamanho do vídeo Fubá do céu Eu não tô puxada Eu achei que eu ia sair Desse vídeo Mas puxada Que é Correndo na vantania Ai, Fubá Olha, não vale a pena A mulher me deu Não foi dessa vez Fubá E nós vamos ficar novinha Mas quem sabe No próximo vídeo Eu ache alguma coisa Que deixe vocês Assim nos trinque A boneca da Barbie Humana, querido Que hoje Malemara Estamos saindo daqui A boneca de Chucky A Annabelle Aquela boneca Que vira os olhos E faz um, dois, três, batacinha Gente, esse é o vídeo De hoje, então Eu espero que vocês Têm gostado Espero que vocês Têm se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Do vocês, Fubá Deu uma olhada Vai que você goste de um Vai que você não achou um ainda Você vai lá Dá uma fuçada Lembre de trazer Mais gente pro canal É importantíssimo Compartilha esse vídeo Pra sua amiga Que tá com a cara Tudo assim, ó Parecendo um maracujá triste Aqui do lado Tem dois vídeos Assistam os dois Muito obrigado, Fubá Por me assistir até aqui E sorria sempre Por mais que sua cara Tá enrugada Que parece pano torcido O importante vai estar junto, Fubá Tchau Até o próximo vídeo